Olha aí, cerca de 8 mil famílias moram hoje na Vila Irmã Dulce, uma das maiores do país. Projetos sociais se espalham pelo local e ajudam os moradores a superar as dificuldades do dia a dia. A repórter Xelda Magalhães foi até lá, atrás dessas histórias de superação. E nos conta agora, na tela, na lente do balanço, que o povo quer ver. Vai! Desde o ano de 1998, quando a Vila Irmã Dulce ainda era uma ocupação, as freiras missionárias do Sagrado Coração de Jesus já estavam por aqui. Há 22 anos atrás, fomos convidadas por Dom Miguel para fazer a parte de evangelização. Então, sumando com várias outras iniciativas da Igreja Católica, nós nos juntamos para trabalhar a comunidade dentro da Igreja. Só que com o passar do tempo, nós começamos a perceber que a necessidade do social era muito gritante. Além de faltar água, faltar luz, faltar casa, nós não tínhamos nenhuma escola aqui dentro da vila, nenhum posto de saúde. Então, automaticamente, a necessidade das famílias, principalmente das mulheres, fez com que a gente começasse a trabalhar mulheres e crianças, inicialmente pela Pastoral da Criança, e depois a gente começa a trabalhar o social, trazendo cultura, lazer, empreendedorismo. De lá para cá, milhares de vidas foram salvas através das oportunidades. Oferecer para as crianças a chance de aprender esportes, teatro, dança, é dar a elas um combustível para os sonhos. Quando eu cheguei aqui, foi muito bom, porque eu pude fazer, aprender muitas coisas novas, fazer atividades esportivas, e trabalhar muito mais com o corpo, com voz, com criatividade. Foi muito bom. O que você quer ser quando cresci? Eu quero ser atriz. A união entre as pessoas fez da Vila Irmã Duce um lugar de acolhimento para milhares de moradores. Por aqui, muita gente se conhece. Os mais velhos acompanharam a infância dos adultos de hoje. E o olhar solidário para aqueles que mais precisam foi mantido e repassado de geração em geração. Marina cresceu fazendo parte do projeto social das irmãs e hoje é uma das coordenadoras do movimento Mais Amor, que beneficia 680 famílias por semana através da doação de frutas e verduras que iam para o lixo. Nós temos doações fixas diariamente aqui de frutas, verduras e legumes. Independente das campanhas de arrecadação de alimento, arroz, feijão que a gente faz, todos os dias a gente consegue manter o projeto aqui com essas doações. A gente tem um grupo de voluntários, são todas pessoas que são voluntárias, eles vêm para cá por conta própria, para ajudar a gente desde pegar essas mercadorias que não vão ser mais utilizadas no comércio, até colocar na sacola e entregar para os nossos moradores aqui da Vila Irmã Duce. O projeto começou há seis anos e foi fundado pela mãe de Marina. Dona Neguinha, como prefere ser chamada, fez da solidariedade um caminho para continuar vivendo. Eu estava passando por uma fase difícil, que é a questão da depressão. A minha depressão foi muito severa, se tornou uma síndrome do pânico mesmo, que eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia me desenvolver mais como pessoa, mas eu vi que a necessidade dos meus próximos era maior do que a minha depressão. Então eu resolvi colocar o serviço comunitário e social na frente e com isso eu estou conseguindo também me reerguer. Cerca de oito mil famílias vivem hoje na Vila Irmã Dulce, que é considerada uma das maiores do Brasil. Em meio a tanta gente, existem milhares de histórias, de um povo simples que procura fazer a diferença e dividir o que tem para somar na vida de cada um que é ajudado com esses pequenos gestos de amor. Eu vejo esse projeto como uma grande possibilidade de alavancar pessoas. Então parece pequeno, mas aquela sementinha plantada com crianças de 6 a 12 anos, com adolescentes de 12 a 16 anos, faz toda a diferença para tirar do tráfico, para empoderar, para a pessoa ter uma outra forma de ver o mundo, para alargar a visão. Então a sementinha que você planta hoje, ela dá frutos e dá frutos muito positivos dentro da comunidade. Eu quero falar obrigada para as irmãs por criar o Santa Cabrini, porque eu gosto muito daqui. E o que você quer ser quando crescer? Ser feliz. Olha, a vida em Mandúce se destaca pela capilaridade de negócios existentes na região. É uma das maiores comunidades do Brasil e muito diferente de outras comunidades, com a mesma envergadura, por exemplo, no sul do país. Porque a Vila Irmã Dulce é da população. É uma comunidade que cresce, é uma comunidade que tem a consciência da sua importância na nossa capital e cresce com os pés no chão. Fiquei impressionado com a quantidade de projetos sociais existentes nessa comunidade. E a comunidade é do povo, diferente de outras comunidades, por exemplo, no sul do país, que são comandadas por facções criminosas. Eu digo porque eu conheço. Mariana mora lá na Vila Irmã Dulce há mais de 18 anos, sabe do que é que eu estou falando. Eu estive lá, inclusive, Mariana, para comprar um material de construção semana passada. E eu acho impressionante a forma com que a comunidade cresce, se desenvolve. Lá há um comércio vasto, que gera emprego, gera renda, gera oportunidades. E a comunidade, a cada dia que passa, vem crescendo. E esses projetos sociais são de extrema importância, para que esse crescimento possa acontecer gradativamente e o que é melhor, de forma saudável. Então, eu quero aqui parabenizar todos que fazem parte dessa história, aqueles que atuam lá na comunidade há muito tempo, desde o começo. São aquelas pessoas conhecidas por todos lá da Vila Irmã Dulce, por um trabalho prestado. As freiras, enfim, a todos que atuam para o crescimento, para o engrandecimento dessa comunidade, que é a Vila Irmã Dulce, que cresce cada dia que passa, mais acolhedora, gerando oportunidades. E como eu falei agora há pouco, crescendo com os pés no chão. Como eu falei, faço esse comparativo, é uma das maiores, não somente no tamanho. É uma das maiores, exatamente pela forma que cresce e que se desenvolve. Então, parabéns a todos que fazem parte dessa história.